Petra é uma cidade histórica do Oriente Médio, que se localiza no sul da Jordânia. Atualmente, é o destino turístico mais visitado de todo o país e, em dezembro de 1985, passou a ser reconhecida como Patrimônio da Humanidade pelo UNESCO. E hoje faz parte das sete maravilhas do mundo moderno. A cidade, que tem mais de dois mil anos, se caracteriza especialmente por construções esculpidas num tipo de rocha chamada arenito. A maior parte dessas obras foram feitas pelos Nabateus, que foi um dos povos ancestrais dos árabes e que colonizaram a região em 312 a.C. Este povo foi o responsável por dar à cidade o nome de Petra. Mas antes disso, bastante coisa ocorreu no decorrer de sua história milenar e diferentes povos habitaram a região. Aparentemente, os oritas estiveram por lá por volta do ano 1200 a.C. Na Idade do Ferro, os hedonitas ocuparam o local durante um tempo e, nessa época, a cidade foi chamada de Edom. Porém, este povo começou a migrar para o sul da Palestina e, então, os Nabateus chegaram ao local em 312 a.C. e, aos poucos, foram se instalando, até tomarem posse do lugar indefinitivo. Os Nabateus fizeram da cidade sua capital, tornando a cidade em um grande polo comercial, com rotas comerciais para diversos países, como China, Índia, Egito e vários outros. Petra também se destacou por seus notáveis sistemas hidráulicos e este povo também realizou muitas outras construções no território, que ficaria marcado especialmente por diversas esculturas feitas diretamente nas rochas. E essa sofisticação técnica resultou numa arquitetura que até hoje nos impressiona. Os Nabateus habitaram a região durante séculos. Porém, em 63 a.C., Petra foi anexada pelo Império Romano, que expandia suas conquistas sob o comando do general Pompeu. Petra continuou a prosperar sob o domínio dos romanos, que também deixou sua marca em algumas construções feitas na região. Posteriormente, a cidade também estaria nas mãos do Império Bizantino. Durante sua história, este lugar teve que enfrentar dois poderosos terremotos, sendo que o segundo deles foi muito devastador. E após este acontecimento, muitas partes da cidade acabaram destruídas. Por sorte, restou um grande número de ruínas. E até hoje, quem visita o local pode, além delas, ver templos, tumbas, casas e outros monumentos incríveis, esculpidos diretamente na pedra e que se encontram espalhados entre uma belíssima paisagem, composta por uma imensidão de areia e por rochas enormes. Apesar de ser um local tão antigo e de ter sido ocupado por diferentes civilizações ao longo do tempo, a cidade ficou esquecida durante um longo período de tempo. E foi somente no ano 1812, por intermédio de um explorador suíço chamado Johann Ludwin Burkhardet, que Petra começou a chamar a atenção do mundo novamente e atrair historiadores, arqueólogos e demais interessados por suas riquezas históricas e por sua arquitetura fascinante. O monumento de maior destaque e grande cartão postal de Petra é o Alcazaner, o Templo do Tesouro, que consiste numa grande fachada de 40 metros de altura, esculpida pelos romanos e que ninguém sabe ao certo para que foi construída. A principal hipótese é que tenha servido como mausoléu ou cripta. Outro ponto famoso é o Eldeir, que é um monastério com uma belíssima fachada e cuja arquitetura se destaca pela grandiosidade. Mas além destes dois monumentos incríveis, há vários outros ambientes interessantes que podem ser vistos no sítio arqueológico. É o caso das tumbas reais, como a Orn Tum e a Palace Tum. Há também o anfiteatro, legado deixado pelos romanos e feitos para comportar 7 mil pessoas. O sítio arqueológico de Petra, que já era famoso, ficou mundialmente conhecido. Quando serviu de locação para o filme Indiana Jones e a Última Cruzada, atualmente milhares de turistas visitam as ruínas de Petra e se maravilham com aqueles monumentos esculpidos nas rochas.